Boa, ó variei o cara, não sei onde. Vou pegar o cara passando aqui. Peguei o fundo. Quer passar varanda? Estou acelerando o fundo já, vamos tentar aí. Estou vendo a varanda. Acelera, acelera que ele pegou. Peguei uma bombeada. A varanda é minha, a varanda é minha. Ela está pro fundo. É isso. Beleza.